Pará, 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 pará E a culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar E ainda me amava e agora falava Que praia de amor é esse que sentia Ontem era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Complicado e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fase Olha a novinha vai no chão 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 Mas a galera tá pedindo pra tocar no paredão E as novinha tão subindo e descendo até o chão Novinha vai no 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 chão E se for já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Eu não sou um poder, eu não sei dar raça Eu não sou simpático a ninguém Eu não sou um poder, eu não sei, mas eu já andei de ver